Antes de começar, o meu nome é Dom Falcone, este é o homem que tem mais som na boca que esta banda toda. É o futebol campeão nacional de beatbox, que vai mostrar os milagres que se faz com a boca. Nubai! Que bom aí pessoal, pode aumentar o meu volume se faz som na boca. Mais um bocadinho, obrigado. Vamos fazer quando temos uma bateria à minha frente, tem aqui o bombo, tem aqui os pratos, tem aqui a canola, vamos fazer o bombo. Tem aqui os pratos. Tem aqui a canola. Agora vamos fazer DJI-DU. E isto é mais ou menos assim, por boca, né? Não, 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 não. Estás pronto, futebol? Também, vamos fazer mais um, pegar aqui para trocar. Vamos cizar, assim. Muito bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.